Pelo que indica a placa, a pessoa saindo de Rio Branco num carro por essa estrada, nessa direção, chegará até Cruzeiro do Sul. É a continuação da BR-364, que já vem de Porto Velho a Rio Branco. Seria realidade ou pura ilusão de ótica? A partir de agora, o programa Câmera Gazeta vai checar essa realidade. Vamos tentar percorrer os mais de 700 quilômetros que ligam Rio Branco a Cruzeiro do Sul. Uma estrada onde o abandono, o isolamento e a miséria formam o cenário principal. O primeiro trecho asfaltado, mesmo com seus buracos e lombadas, pode ser considerado razoável para os padrões locais. Através dele, 26 quilômetros depois, chega-se ao Pujari, a primeira das cinco cidades cortadas pela BR antes de Cruzeiro do Sul. Nesse trecho ainda é possível o tráfego de ônibus e veículos menores durante o chamado verão. Os 144 quilômetros até Sena Madureira podem ser considerados tranquilos. A situação começa a mudar quando saímos de lá, em direção a Manuel Urbano, que fica a 87 quilômetros. Com pontes destruídas e ramais isolados, é comum encontrarmos famílias inteiras na estrada, caminando para tentar chegar em casa. O carro de boi é o único meio de transporte o ano inteiro. O carro, mesmo rústico, só consegue chegar 35 quilômetros depois de Sena Madureira, quando a estrada vai se estreitando dentro da floresta, até se transformar numa picada. É hora de abandonar o transporte, montar no cavalo e começar a enfrentar o verdadeiro desafio, tentar chegar à próxima cidade. Vai, vai! São mais 52 quilômetros de percurso, onde a BR-364 nos é apresentada sem disfarce. Agora, a história da estrada passa a ser contada por quem vive às suas margens. São pessoas, como o agricultor José Carlos, que mesmo sem esperança, ouviu com alento a promessa de que a estrada seria recuperada. Rapaz, eu estou com 50%, sabe? Eu não estou mais muito acreditando em isso não. Você está meio ressabiado, né, de experiências anteriores, né? É. Mas a gente tem uma esperança sozinha, né? O que dizer, então, de Dona Maria Ferreira, com cinco filhos em casa e nada no fogo para alimentá-los? O mundo de Dona Maria parece outro. A humano, ela não vai à cidade. E, acreditem, não sabe quem é o governador do Acre. Você não sabe quem é o governador do Acre? Sabe? O quê? Quem é o governador do Acre? Não. Não sabe quem é o governador do Acre? Eu ainda não vi ele, não. Nunca viu, não. Mas sabe quem é? Os nomes, assim, já viu falar. O nome dele, como é? Não, não é? Como Dona Maria, existem muitos ao longo da BR-364. Se a realidade é dura à sua margem, na estrada os desafios são intermináveis. Ultrapassar boeiras arrombadas e pontes caídas é o pior obstáculo. Os cavalos mergulham na lama da BR. Com eles, vamos juntos. É assim por aqui. O grito não é ouvido. A distância não se resume a quilômetros, e sim a horas e dias. É comum durante o percurso encontrarmos pessoas como o seu Raimundo Gomes e sua esposa Ivone, grávida e com problemas de saúde. No meio do mato, só tem a estrada para recorrer. E quando a estrada não existe, o médico fica a dezenas de horas do percurso. O jeito é pôr o pé na estrada e pedir a Deus que a cura chegue antes da morte. O único meio de transporte aqui para vocês é esse mesmo? É esse mesmo. Aí há quantos dias ou quantas horas de caminhada até pegar algum carro? Rapaz, aqui tem um ramal lá na frente que está andando um carro, vê se eu consigo lá. E se não conseguir, eu acho que vou levar no cavalo. Aí tem que passar para o cavalo e suportar até a cidade, né? Até a cidade. Você espera chegar hoje ainda? Rapaz, só se for com a noite. Pior do que isso, só mesmo a estrada, sua lama, seus obstáculos. Um trecho que dava tráfego até o ano passado. Precário, mas dava. E que revolta pelo abandono. Ela que está matando amigo a pessoas como nós. Como o seu Francisco Aguiar, de 83 anos, com sua esposa chorando de dor em casa. Ele que por muitas vezes passou de carro por essa mesma BR. Eu vim e foi de ônibus. Está com seis anos que eu vim e foi de ônibus. Feijou para cá, com o pai dela morando lá. Eu vim de ônibus, feijou. Da verdadeira, eu disse que o ônibus vinha, tinha feito a linha de cruzeiro do sul que vinha, que ela estava chovendo, sabe? Eu vinha da verdadeira e eu vim de mim. Está com seis anos. Agora, depois que entrou o Fraviano, também rodou. Depois que entrou o Magalhães, rodou só tem uma derrubando na mal. É, das ônibus do Fraviano para cá, babá, bacural. Quem quiser dizer que ele é ruim, diga, mas eu não digo. São quatro dias de viagem a partir de Rio Branco para se chegar à margem do Rio Purus, que por barco, dá acesso a Manuel Urbano. A cidade fica a 14 quilômetros da estrada, ou 1 hora e 20 de barco. Manuel Urbano é o retrato acabado do isolamento, onde a fome é a principal doença. O trecho mais perigoso da BR-364 começa aqui. São 160 quilômetros que separam Manuel Urbano de Feijó. Agora, além da lama que está presente o ano inteiro, surgem os espinos e as ladeiras. Mais de cem só nesse trecho. Aqui, a vida vale pouco. O sofrimento supera qualquer lógico. O solo é tabatinga pura. Ele para os cavalos e nos leva à exaustão. É essa a estrada. É a BR-364 que está expulsando os pequenos agricultores de suas margens, por absoluta falta de perspectivas. As fazendas são abandonadas. A morte está espreita em decorrência de doenças como hepatite ou malária, que proliferam no índice assustador. Os pequenos seringueiros, que ainda se aventuram na mata, penam pelo baixo preço da borracha e por falta de alguém para comprá-la. A situação chega a um ponto que pessoas se esquecem da vida, perdem a noção do tempo no isolamento da estrada. Pessoas como o agricultor Francisco Paiva e sua família, que tentam sobreviver trabalhando para comer, há 20 anos. Na sua casa, dia do mês, aniversário, idade, são coisas perdidas no tempo. O senhor sabe que dia é hoje do mês? Dia do mês eu não estou certo, não. Mas sabe que mês nós estamos, não? Sei que o mês nós estamos, eu sei. Como é então que o senhor descobre que é domingo, por exemplo? Como é que descobre que é domingo? Já que trabalha a semana inteira, vai passando... É, trabalha a semana inteira, a gente sabe que trabalhou os seis dias, né? Hoje é domingo. Não errar a conta, né? Não errar a conta para trabalhar o dia de domingo. Enquanto isso, a estrada simplesmente se acaba quando faltam 110 quilômetros para se chegar a Feijó. Seguir em frente, só é possível tocando os cavalos entre espinhos e lama e pegando o desvio por uma varação, uma caminhada de 35 quilômetros para superar 23 IBR. Estamos num dos pontos mais conhecidos da BR-364, no trecho entre Manuel Urbano e Feijó. São as ladeiras dos macacos. Uma sequência de ladeiras que começa no quilômetro 57 e termina a altura do quilômetro 50 antes de Feijó. Estamos a 340 quilômetros de Rio Branco. Já são 12 dias fora de casa, 10 deles viajando. Só de Manuel Urbano para cá, já são seis dias de viagem. A estrada permanece fechada por mais um bom tempo e o tráfego de veículos só é possível 33 quilômetros antes de Feijó, onde está sendo feita uma ponte de madeira pelos próprios moradores da área, cansados de esperar e temerosos de continuarem isolados até mesmo no verão. Os efeitos do isolamento são sentidos em Feijó, com a escassez de alimentos e os altos preços cobrados pelo pouco que se consegue. A cidade é ligada a Tarauacá por asfalto, 41 quilômetros, o trecho pavimentado do governo Romildo Magalhães, mas parece um arranjo. Feito sem nenhum critério, o asfalto ameaça partir em oito lugares ao mesmo tempo, já nas primeiras chuvas desse ano. Em Tarauacá, a coisa não é muito diferente. Aqui, a expectativa de ligação através da BR-364 divide a população entre Rio Branco e Cruzeiro do Sul. Para Cruzeiro do Sul, a ligação parece mais fácil, pelo menos em termos, porque, na realidade, o abandono permanece. Se não há muita lama, o que acabou com a estrada foi a erosão que destrói a cada dia o que se construiu em anos passados, quando o sétimo beck abriu a BR. A caminhada agora é a pé. O que diferencia também o trecho a partir de Tarauacá nos 234 quilômetros até Cruzeiro do Sul é a sequência de rios cortando a BR. Transpolos é o novo desafio. No trecho entre Tarauacá e Cruzeiro do Sul somos obrigados a atravessar pelo menos quatro rios iguais a esse aqui. Estamos no rio Acuraua. Depois, temos outros três rios. O Gregório, o Tayari, o Liberdade e, na entrada de Cruzeiro do Sul, já na chegada da cidade, o rio Juruá. Em alguns pontos não existe como atravessar se não caminhando dentro do rio. nesse período em que as águas estão baixas. A gente arrisca um pouco, tenta atravessar, chegar do outro lado e seguir viagem. Porque em muitos rios faltam canoas e também algumas balsas que possam atravessar pessoas e até animais. Pelo menos duas frentes de trabalho estão atuando nas margens da estrada de Tarauacá, Cruzeiro do Sul, derrubando todo o mato num raio de 30 metros de cada margem. Acreditam os fazendeiros que vão melhorar o terreno para a pavimentação. A estrada só volta a dar trafegabilidade a 90 quilômetros de Cruzeiro do Sul, depois do rio Liberdade. É nesse trecho que se encontram as primeiras máquinas fazendo a tradicional raspagem. Um trabalho que se acaba na primeira chuva. Por um tempo, a BR vira a estrada de verdade até chegarmos à balsa do rio Juruá. Faltam 10 minutos para as 4 horas da tarde de um sábado típico do nosso verão, de sol forte e calor intenso. 20 dias depois, 16 deles na estrada. Finalmente, estamos no rio Juruá, atravessando de uma balsa para chegar em Cruzeiro do Sul. Nossa viagem está bem próxima do final. Foram 720 quilômetros e, enfim, chegamos. Mais do que uma distância, essa estrada constrói uma interrogação. Até quando irá o sofrimento dos filhos, pais e mães dessa BR? Quem seria culpado por isso? e, enfim, Não é? 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 Amém.